Música Oi, tá de volta, 15 minutos. Quiabo, funcionário do mês, um acorde bonito pra ele. Esse é um acorde, realmente, muito empolgante. Funcionário do mês, Quiabo. Não estou falando muito de fast food, mas não estou falando de restaurante chique. Né, meu querido? Ah, rapaz, isso é bom pra levar a gatinha ali, né, pra poder conquistar. É, pedir aquele vinho de 320 reais. Agora eu vou dizer pra você também, meu querido. Tem outra coisa, no restaurante chique, né, você não pode reclamar que encontrou uma barata no prato. Porque o mestre vai ter sempre uma desculpa que você não vai poder negar nunca. Meu querido, pelo amor de Deus, tem uma barata no meu prato? Olha isso aqui, não, não, senhor. Me desculpe, meu senhor, mas isso não é uma barata. Isso é um vinho de crouton, que é uma espécie de crouton que você não conhece. Não é? Então não diga, calma. Mas tá se mexendo? Tem Azinho assim, mas é a propriedade do Não é? Porque o Ele tem propriedades únicas Que você, obviamente, não conhece. Não é? Verdade, cara? É isso aí, rapaz. Já aconteceu várias vezes comigo isso aí. Então fala alguma coisa enquanto eu assou o meu nariz aqui. Ah, rapaz, eu digo que As pessoas têm que continuar fazendo o que elas estão fazendo aí Enquanto você já assou o nariz? Não. Tem que enrolar mais um pouco? Mais um pouco, mais um pouco. Ah, meu Deus do céu. Música, então. Música pra tocar. Ah, eu não quero falar um negócio de você. Eu tenho outra coisa que eu queria falar pra você. Então toca a música. Começa a música. Eu queria falar um negócio. Outra coisa louca é a seguinte. Quando você pega um menu, às vezes de restaurante mais chique também Em vez do cara falar qual é o prático, talha a pele e a bolognese Ele fala finíssimas lascas de talha a pele Com molho da bolognese especial da casa Cuidadosamente preparado com nossos manjericões frescos E os outros são com o manjericão estragado, é isso? E os outros pratos vocês não têm cuidado É só com esse Eu não entendo essas coisas É coisa de gente fresca esse negócio O cara vai anunciar um arroz com feijão Ele fala Selecionados grãos de feijão Cuidadosamente sobrepostos a um arroz fresco e suave Cuidadosa Porra, brincadeira Fala qual é a comida que tu tem ali Para de me enrolar Arroz e feijão ali O batidão ali mesmo Pelo amor de Deus Bom, o negócio é o seguinte Vamos terminar o programa de hoje Vamos com a música Enquanto você toca a introdução Eu sou o meu nariz de novo Vai! Não faz muito bem pra saúde Essa onda de fast food Meu amigo, isso não é normal Designar um alimento pelo numeral E quando você pede ele te dá Batata, carboidrato, refrigerante, tem glúten E um hambúrguer que você não sabe o que ele contém Não sabe o que ele contém O que que tem aí? O que que me transloca? É essa carne gorda cheia de minhoca Isso não me faz bem, isso me deixa assim Muito pesado, acho que a carne junta o gergelim Não quero pepino, não quero condimento Eu quero a paz, eu quero a grama natural O sanduíche não me fascina O sanduíche é uma fraude Por isso não como numé Ai, 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 ai Mas para que ninguém te roube Não come naquele vai que é mais barato É o reggae da comida que ainda não chegou Slow food é opção Não dá para comer rapidinho, não Que cabra é essa que dá? Que leite é esse que dá? O queijo cheta não é natural Por isso nosso programa já chegou ao final Chegou ao final Vai comer um sanduíche ali? Ah, comer um padrão? Um padrão, um padrão, número 9